Legendas por TIAGO ANDERSON 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 o 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 Creator Android Ah E A 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 o bambu e a fira cotton a bambu bole do bambu bole to banzi que o bambu bole to banzi que É isso aí. Então, o que é? é na ilan basically chemical se 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 polymide pauliamide तो इतना लिखा देता हूँ nylon किस चीज़ से बना होता है nylon 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 on highly pressurized pressurized coal and Petroleum Met Pai janei 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 Based Chemical reactions Se banta hai Chemical Reactions Se banta hai Amara Naya Parliament Baniya Padeo Banta hai Pai janei Slide Tisra Slide Nylon Nylon Family Family Ke Materials Co Materials Co Polyamide Co Polyamide Polyamide Co 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 C Pai janei Co As 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 que nylon longitudinal longitudinal tiering strong resistance strong resistance dee ta hai mtla ki khee chke toad nahi sakti khee chke toad nahi sakti tika impact damage ko resist karta hai resistance mtla pratirodha chamata mtla Passner co, passners co, acchê se hold karta. Passners kia é? Acchê se hold karta hai. Hold karta hai. Passner kia ji? Passners? Batayin, soth soth kya. Ab yeh dhekhe, jiasa ki mai nne kaha ki aapka eek conveyer belt mei bhout sari layers hootate hai. Sabse bottom mei kya hoota hai? Rubber ka cover hootate hai. Beach mei aapka jo rubber dala hoota hai, usko bolte hai skim rubber. Kya bolte hai skim rubber. Thik hai? Bilkul sahih javaab Rohan. Do conveyor belt ko jodnay ke liye fastner use hootate hai. Thik hai? Do conveyor belts ko jodnay ke liye fastners ko istamal karta hai. Ab woh alag-alag type ki hootate hai. Uske baare mei bhi abhi aaga hai. Hame dhekhingi abhi ki lecture mein. Thik hai? To yad rakhie. Conveyor belt mei dheer sari layers hootate hai. Ab layers mei ke biech mei joh hum conveyor rubber ki layer layer daltate hai. Thik hai? Beech mei agar koji rubber ki layer daltate hai. Usko bolte hai skim rubber. Kya bolte hai? Skim rubber. Skim rubber. Skim rubber. Yaa phir yun kahe sakti ho. Skim coating. Skim coating. Skim coating. ga hootate hai. Kya hai ye? Top and bottom. Rubber ke alawa. Rubber ke alawa. Rubber ke alawa. Beech mei. Beach. Leers. Rubber ke alawa. Lairs ke beech mei. Lairs ke beech mei. Rubber ke alawa. Rubber ke alawa. Thik hai? Ye hai kya? Eek prakara ka rubber hi hai. Lairs ke alawa. Lairs mei joh hootate hai. Usko bolte hai skim coating. Thik hai? Iska kama kya hootate hai skim coating ka? Basically Playa's ke beech mei. Playa's ke beech mei. Playa's ke beech mei. Bonding ko increase karta hai. Bonding ko increase karta hai. Bonding ko increase karta hai. Tho kus samayi baad ya unko acche se agar moore oge. Tho unmei layer the layer kuch na kuon. Alag-alag layer separate Hoonate 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 hai. Tubhi dhekho yee cheez. Tubhi dhekho yee cheez. Lairs separate hoonate hai. Tho yee joh layers ka separation hootate hai. Thik hai? Yee joh layers ka separation hootate hai. Isprakar se. Yee layers. Yee layer nikal gahi. Yee layer. Yee aapka skim. Yee aapka kya hai skim. Rubber hai. Tho isprakar se yee joh layers. Alag-alag hooti hai. Tho yee skim kya karta hai? Dho layers ko aapas mei jod ke rakhta hai. Playa's. Isko om bolte hai ply. 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 Ply ko jod ke rakhta hai. Thik hai? Yee niche bhi ply hai. Yee bhi ply hai. Beech mei skim laga hoa hai. Drono ko jod ke rakhta. Aab yee joh ply hai. Yee kis chiz ka banah hootate hai? Kya bolte hai isko ply ko? Isko dousra naam hai. Cotton. Cotton. Carcas. Carcas. Yee cotton ka banah hootate hai. Kupde ka. Cotton. Carcas. Kya bolte hai? Cotton. Carcas. Basically yee moisture resistant hootate hai. Moisture resistant hootate hai. Moisture resistant hootate hai. Thik hai? Nuhi hootate hai. Yee layers. May. Rough surface provide kara ta hai. Rough surface. Taki layer chip up sake. Rough surface provide. Kerta hai. Taki layers apas meh majbootati ke saath eek dousre se chip up sake. Rubber ki madde se. Moisture resistant nahi hootate hai. isso aqui é o pão de mais mais E se você quiser vermelho, se você quiser vermelho, se você quiser vermelho. Clear é a tua parte? Skims, carcas, carcas. E aí 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 o pvc que é full form de pvc que é uma coisa que é uma coisa que é poli venial chloride a poli venial chloride a poli venial chloride a Fireproof Hota Fireproof Hota PVC Coated Benz Coated Benz Shall be used in underground coal mines DGMS Bolta Underground coal mines PVC coated Benz Ishtamal Resistance To PVC Hota Resistant To Grease and Oil Grease and Oil Friction Friction Come Hota Yes May Disadvantage This This Ishtamal Disadvantage This Ishtamal This Ishtamal Friction Come Hota use use não conseguir e 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 r e e r i e e e e para falar que em 16 grados não tem mais nada. Eu falo que se não tem um break, então não tem um 1-in-5 adiq se adiq não, e se não tem um 1-in-3 adiq não. Obrigado. 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 o o o o o o o o o lhe o 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